O acidente aconteceu no quilômetro 73 da Wilson Finardi, no município de Rio Claro. O local que fica na rodovia e possui saídas de água é frequentado por pessoas que vêm para encher galões e garrafas para uso próprio, pois acreditam que o líquido é bom para o consumo. E era exatamente isso que o policial militar aposentado Marcelo dos Santos e a esposa Irene dos Santos estavam fazendo aqui no local. O que eles não imaginavam era que essa ação terminaria de uma forma trágica, com a morte dos dois. O casal foi atingido por um veículo polo desgovernado, que antes disso saiu para o acostamento, bateu no barranco e capotou. Marcelo morreu no local. A esposa chegou a ser socorrida, mas também veio a óbito pouco tempo depois. Foi constatado que o autor havia ingerido bebida alcoólica. Junto com ele estava a namorada, que teve lesões. Essas imagens feitas por populares mostram o momento do socorro e como ficou o cadete das vítimas fatais. A tragédia teve grande repercussão e gerou comoção nas redes sociais. Além disso, acendeu um alerta sobre os perigos da área que tem grande movimento. No dia seguinte ao ocorrido, a reportagem do jornal Cidade flagrou atos como desse motorista, que parou o caminhão no lado oposto e atravessou para pegar uma garrafa de água no local. Em nota, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro afirmou que não tem responsabilidade sobre essa água e a recomendação é não utilizar. A autarquia é somente responsável pela outorga da captação de água superficial no Ribeirão Claro e no Rio Corumbataí e água subterrânea no distrito de Ferraz, garantindo qualidade no fornecimento de água tratada na área do município de Rio Claro e distritos de sua abrangência de atuação. Já Teres, concessionária responsável pelo trecho, informou que as bicas no barranco são uma técnica de drenagem para evitar deslizamentos de terra e não é aconselhado o uso. O uso do acostamento também gera risco de acidente, já que os motoristas só devem parar no local em casos de emergência. A assessoria de imprensa também relatou que após a tragédia não estão descartadas medidas mais enérgicas para evitar novos casos. O motorista que ocasionou o acidente que vitimou o casal vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal.